O pré-treino proibido é outro suplemento da 3VS Nutrition projetado para aumentar a energia e o foco. Contém uma mistura de cafeína, taurina e outros ingredientes que podem ajudar a melhorar a resistência e a intensidade no treino. Também contém precursores de óxido nítrico que podem ajudar a melhorar o fluxo sanguíneo para a sua musculatura. Quais os principais ingredientes que contribuem para a sua eficácia? A arginina, que é um aminoácido essencial que pode aumentar a produção de óxido nítrico e o aumento desse óxido, por sua vez, aumenta o fluxo sanguíneo e o suprimento de oxigênio em nossos corpos, fornecendo a energia necessária para um melhor desempenho no treino. A creatina, que é responsável pelo fornecimento de energia durante treinos ou atividades de alta intensidade e por esse motivo é uma ótima escolha para atletas profissionais e amadores. A palatinose, que é um adoçante natural de baixo índice glicêmico, esse recurso torna uma ótima alternativa ao açúcar para pessoas com diabetes ou que procuram manter níveis saudáveis de açúcar no sangue. A betalanina, que é um aminoácido responsável por reduzir a fadiga durante o treino, regulando a produção de ácido lático. A taurina, que é um outro aminoácido essencial que participa da formação dos neurotransmissores, promove o alerta mental, foco e ajuda, por exemplo, a cafeína a aumentar a atividade cerebral. A vitamina B3, que é necessária para a produção de glóbulos vermelhos saudáveis e para a circulação. Suporta o fluxo sanguíneo para o cérebro, músculos e órgãos promovendo saúde. O cromo, que ajuda a manter níveis saudáveis de lipídios e glicose no sangue. A carnitina, que ajuda o corpo a converter o tecido adiposo em energia e ajuda principalmente na perda de peso. A tirosina, que ajuda a regular o humor e a função cerebral. A cafeína, que é um conhecido estimulante, impulsionador de energia e tem sinergia com todos os outros ingredientes que ajudam a tornar esse produto maravilhoso, principalmente para a circulação. A vitamina B6 dá um suporte para o sistema nervoso e o equilíbrio hormonal. E como tomar esse produto? Deve ser tomado sempre 15 a 30 minutos antes do seu treino, para que você consiga absorver os nutrientes e você estar com eles todos ativos na hora do seu treino. Para aumentar a energia, melhorar o foco e o humor e a concentração. Mas caso você tenha alguma dúvida, é só você agendar a sua consulta que nós adaptamos o uso para você. Então pessoal, espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de deixar aquele like, de deixar um comentário, ativar o sininho para receber as notificações e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.